Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, eu faço parte dessa luta. Dentre a nossa luta, dentro das possibilidades que nós temos entre apresentar projetos, entre lutar pelas classes menos favorecidas, uma das proposições que nós temos aqui nesse canal é te manter mais informado sobre a política. É criar em você uma consciência política. É fazer com que você comece a prestar atenção em quem você coloca lá dentro e quem vai ou não representar você. Ontem, se você não viu, eu coloquei um vídeo aqui da Ana Campanhou, lá do Sul, onde ela mostra com muita clareza a forma que eles elitizam as emendas parlamentares e fazem aquilo como se fosse um puxadinho, como se fosse um presentinho, e um mimo para os deputados para apoiarem sua base eleitoral. Ali ela escancarou que emenda parlamentar nada mais é do que a bela e velha compra de voto, disfarçada e legalizada. Corrupção não acabou. Simplesmente foi legalizada e institucionalizada. Não precisa mais de mensalão. Se eu tenho 200 milhões para gastar com emenda, fazer o quê, né? E isso ocorre no âmbito federal, no âmbito estadual também, como o caso da deputada que eu coloquei ontem. Hoje eu já vou comentar uma outra situação com você. Já ouviu falar no Arthur Duval? Tem um canal do YouTube chamado Mamãe Falei. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um comentário sobre uma coisa assim... Chega a ser repugnante o tipo de comentário, mas eu quero que você preste atenção no seguinte. Eu quero que você comece a analisar qual é a linha de raciocínio, qual é o pensamento que esses políticos que você coloca, por que dá uma resposta, por que faz auê no YouTube, por que faz isso ou aquilo, se realmente esses caras são conectados com a verdadeira política, a política que beneficia só aquela classe oligárquica deles, ou seja, só os grandes, ricos e poderosos, ou se tem uma ala lá dentro que a preocupação é com o crescimento interno do Brasil, ou seja, distribuição de renda que o pobre fique mais rico. Eu já disse uma coisa aqui e vou repetir. Os países mais desenvolvidos não é aquele que tem os ricos mais ricos, é aquele que tem os pobres mais ricos, ou seja, um pobre que tem a condição de ter saúde, alimentação, emprego, segurança, isso que tem que se buscar. E a gente vê que não, a mentalidade deles é o contrário. Eu vou mostrar aqui para vocês ele como figura pública, o deputado Arthur Duval, mamãe falei, eu vou colocar aqui pelo celular para que você ouça o que ele disse. Eu vou tecer meus comentários depois do áudio aqui. O que eu quero que você preste atenção é são fáceis porque são pobres. Essa é a palavra, essa é a frase que vai nortear aqui o nosso comentário no nosso vídeo. São fáceis porque são pobres. Eu vou trazer meus comentários filosóficos até sobre isso aqui. E só para te contextualizar, o Arthur, deputado federal, ex-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, pré-candidato a governador do estado de São Paulo, foi para a Ucrânia para fazer a UE, lógico. Aqui mal conseguimos resolver nossos problemas internos, foi para lá, para aparecer nas redes sociais, para fazer a UE, nada mais. Vamos ser sinceros aqui que não foi para ajudar. Foi muito criticado, foi ridícula essa postura dele de sair daqui do nosso Brasil para ir para a Ucrânia para fazer a UE. Só que lá ele mostrou um lado bem peculiar. Qual foi? Do aproveitamento da situação dos ucranianos, das ucranianas, embora ele não tenha, nada que narre que ele se aproveitou fisicamente delas, mas você tem que ouvir, tá? Você tem que ouvir para você entender. E presta atenção, eu repito, de todo o contexto da fala dele aqui, eu quero que você preste atenção na parte que ele fala, são fáceis porque são pobres, tá bom? Vou colocar o áudio aqui e você presta atenção para mim. Carta do Instagram cheia de inscritos é o número de inscritos do canal, é o número de inscritos do Instagram. Eu sempre disse a vocês que o número de inscritos faz diferença. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades e você pode usar isso para lutar pelas pessoas, a favor das pessoas ou para pegar mulher, como se diz assim. Cada um escolhe como vai utilizar esse poder. Eu aqui no canal, 760 mil inscritos, eu utilizo para mostrar para os políticos que se eles não votarem a favor das pautas positivas nossas, eles estão fora, não terão nossos votos. E cada um sabe muito bem como vai utilizar isso. Vamos continuar aqui. Funciona demais. Depois eu conto a história, eu colei, nossa, sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina e, assim, é inacreditável a facilidade. Mano, eu juro para vocês, eu contei, foram 12 policiais, deusas. Deusas, mas deus, assim, que você casa e, assim, você faz tudo que ela quiser. Assim, eu estou mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras para expressar. Quatro, assim, quatro dessas eram minas, assim, que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagasse, você limpou com o dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passava, eu vou voltar para cá. Ah, sim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho, o Renan, ele faz uma viagem todo ano, é que nos últimos três anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar loira. Só que ele tem técnicas já, ele já está avançado. Para começar, eu queria falar sueco. Então, assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo, você nunca pode ir para as cidades litorâneas. Você nunca pode ir para as cidades que têm as melhores baladas. Você tem que ir para as cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela, que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. E eu, meu Deus, não é possível o que está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente, assim, juro por Deus, cara. Presta atenção em dois pontos. Uma, são fáceis porque são pobres. E essas cidades mais pobres são as melhores. Outro mundo. Pô, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. Mas, assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Eu estou comprando minha passagem para o Oeste Europeu para o ano que vem. Assim que eu cheguei em São Paulo. Mano, só vou falar uma coisa para vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida... Olha, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido, assim, em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, sei lá, de... sei lá. Mas eu nem sei. Sabe por que fila das refugiadas? Porque os homens têm que ir para a guerra. De 18 a 60 anos estão na guerra. Então, as mulheres estão sem seus maridos, sem seus pais, sem seus irmãos. A fila é das refugiadas. Ou seja, alvo fácil, presa fácil, né? Mas vamos prestar atenção. Sem palavras, cara. Tinha uma fila, sei lá, de 200 metros mais. Só, assim, só deusa. Só deusa, assim. Só deusa. É só... é sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho, assim, fora de sério, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, é... Vamos lá. Eu quero que você preste atenção em alguns pontos aqui. Eu vou fazer crítica não ao Arthur, não ao Mamãe Falei, tá? Deixando bem claro que meu direcionamento não é a ele. Meu posicionamento é filosófico sobre isso aqui. Em cima de duas frases. Elas são fáceis porque são pobres. As cidades mais pobres são melhores. Isso aqui não representa a fala de um pegador, a fala de um cara que quer aproveitar da fragilidade de mulheres que estão no meio de uma guerra, fragilizadas por estarem em uma fila de refugiadas, perderam tudo. Não é aqui que eu vou entrar. Eu vou entrar no posicionamento político que você escolhe. No posicionamento político que esse pseudo-elite brasileira, você que ganha seus 4, 5 mil por mês e vê o seu vizinho que custa ganhar um salário, seu vizinho aposentado que tem um salário mínimo e acha que ele é ralé e você é elite. Deixa eu te explicar uma coisa. São fáceis porque são pobres. Mão de obra é fácil quando é pobre. Exploração é fácil quando é pobre. Então você vota em políticos que vão te manter, fazer com que você permaneça pobre. Quer um exemplo? 14º está aí na luta, não está? Alguém aprovou? Você vê medidas para tirar, para fazer uma redistribuição de renda, para que o pobre deixe de ser pobre e o rico compartilhe mais? Não, você não vê. Sabe por que você não vê? Porque se isso acontecer, a mão de obra fica mais cara. Sabe o que acontece? O operário é fácil porque é pobre. Para ganhar o seu voto, se você tiver uma educação de qualidade, consciência de classe, vai ser mais difícil porque você é fácil, porque é pobre. Aquele município, as cidades mais pobres são mais fáceis, são melhores. Sabe por que são melhores? Porque lá eles vão votar sem questionamento. Basta dar um botijãozinho de gás, 10 reais aqui, 20 reais ali. São fáceis porque são pobres. E é assim que eles querem que você permaneça. Fácil porque você é pobre. Então larga de ser pobre e burro e aprenda a votar. Vote em quem defende você. Vote em quem não quer manter essa linha, esse raciocínio. Qual um dos deputados mais bem votados de São Paulo? E eu repito. Olha a linha de raciocínio. Olha a linha intelectual que uma elite política, porque ele não está isolado, a maioria dos políticos pensam assim, são fáceis porque são pobres. e é você que escolhe mantê-los lá e corroborar. Então se dentro desse canal eu tiver pelo menos um pouquinho de possibilidade de te trazer consciência eleitoral para que você não vote em ninguém que vai te manter pobre para que você seja fácil, fácil de votar, fácil de um político te encantar e te levar para a cama, fácil de um político te encantar e te colocar a trabalhar a preços miseráveis, fácil de um político te encantar com números e ganhar o seu voto. É simples assim. Então está na hora de você criar raciocínio. Está na hora de você criar uma mentalidade política que vai fazer com que você saia da pobreza para que você não seja fácil para eles. Eu repito. São fáceis porque são pobres. As cidades pobres são as melhores. Para os objetivos. Tudo o que eles querem. Nas cidades pobres eles são tratados como deuses. Nas cidades pobres eles ficam com as mulheres que quiserem. Nas cidades pobres ele mata os pobres e não vai preso. Nas cidades pobres as leis não se cumprem contra os ricos. E é assim. Caminha a humanidade. Se eu tiver errado pode colocar no comentário que o meu comentário aqui está errado. Pode colocar. Isso é uma democracia. Mas eu tenho certeza de uma coisa. A reflexão sobre tudo isso que representa essa mentalidade aqui você tem que fazer. Pobres são mais fáceis. E eles querem te manter pobre. E o primeiro passo para sair da pobreza é querer sair dela. E você começa adquirindo conhecimento e sabendo muito bem quem só quer te encantar o encantador de serpentes ou quem realmente quer te ajudar. Tá bom? Tamo junto? Abraço pessoal. Um sábado abençoado aí para vocês. simplificada ou